Por lá no papel, mas tudo isso com as radicetas Comentário rolar, mas eu não ligo não Por essa mulher do comentário E confusão, já fiquei pra namurei Pra fazer e descasei, mas por essa coisa Só que já me canta Foi a loura, foi a loura Que eu me apaixonei com meu efeito da boca Foi a loura, foi a loura Que eu me empatei quando eu te dei a sua roupa Foi a loura, foi a loura Que eu me apaixonei com meu efeito da boca Foi a loura, foi a loura Que eu me empatei quando eu te dei a sua roupa Que eu me apaixonei com meu efeito da sua vida Vai bater, vai bater no paledão! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.